No vídeo de hoje eu encontrei o diário secreto da minha filha adotiva Amor, você não vai acreditar no que eu comprei pra Lívia Ué, meu bem, o que você comprou? Eu comprei simplesmente um diário pra ela Um diário pra ela escrever os segredos dela e tudo mais E com caneta mágica Meu bem, ela já tem um diário Ué, como assim ela já tem um diário? Ué, ela já tem um diário, inclusive ela esqueceu aqui em casa a última vez Ah, ela tem um diário? Que tá aqui em casa? Mas esse diário dela tá vazio ou ela já preencheu com alguma coisa? Fora que ela já preencheu com alguma coisa, né? Inclusive ela odeia, ela botou tranca Porque ela não gosta que pegue Ah, entendi, bom saber Então deve ter vários segredos lá desse diário, né? Ah, meu bem, depois que ela pôs tranca eu nem sei mais Mas aqui você vai querer coxinha que eu vou fazer pra mim Coxinha? Vou Pode fazer coxinha, é, vou querer também Vou ali, tá? Rapidinho, vou lá Então quer dizer que a Lívia tem um diário Rapaziada, pra quem não tá entendendo é o seguinte Eu comprei um diário pra Lívia Porque eu acho legal, né? Quando eu era pequena eu tinha um diário também Eu escrevi algumas coisas e tudo mais Mas se a Lívia já tem um diário Provavelmente tem várias coisas dentro desse diário Que eu tô curioso pra ver, mano Deve ter uns desenhos, tá ligado? Eu quero ver as coisas que ela desenha nesse diário Tá, primeira coisa que a gente tem que fazer É encontrar esse diário Tá, primeiro lugar que eu vim procurar esse diário Foi aqui no estúdio, mano Ó, aqui no estúdio a gente tem várias coisas Tem essas bombinhas, aquelas de jogar no chão De festa junina Tem uma aranha falsa Isso aqui provavelmente é pra fazer trollagem Meu Deus, tem um monte de barata falsa Olha isso, mano Que nojo, barata falsa Oi O que você tá procurando? Eu? Eu tô... Tô procurando adesivo Fita adesiva Eu quero fazer algumas coisas Umas invenções, entendeu? Por quê? Ah, a fita adesiva fica ali naquela caixa Nessa caixa aqui, né? Isso Ah, entendi Tá bom Obrigado, viu? Vai lá Tchau, tchau Obrigado Mano Quase que ela descobriu Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu continuar procurando É, tá Aqui não tá Que isso, mano? Caramba Isso aqui eu acho que é um negócio de desenho da Lívia Pela colorir, tá ligado? É, tamo no caminho certo, eu acho Tá, aqui temos também um álbum do Renaldinho Inclusive, eu completei o álbum Isso, eu tô muito feliz Tá, o que mais tem aqui? É, um lançador de Beyblades Isso aqui é uma foto do Ted É, eu fiz uns shorts aí no canal Pra quem não viu que foi o Ted Assustando com ele mesmo É, deixa eu ver o que mais que tem Umas bolinhas aqui Aqui tem uma bala de olho Olha isso, mano Que bizarro Parece olhinho de monstro Tá, tem muita coisa aqui Tem a Moeba também Mas, mano Não tem nem sinal desse álbum da Lívia por aqui Eu acho que pode estar nas gavetas do quarto Boa, boa Tá, aqui do lado da cama Eu sei que tem essas gavetas com algumas coisas, ó Aqui tem alguns álbuns da Copa Mano Quem aí lembra quando a gente completava álbum da Copa, mano? Esse aqui, inclusive, tava quase completo Olha isso Não chegamos a completar ele totalmente Mas, a gente conseguiu bastante países Olha isso Mas, enfim Eu não gosto nem de lembrar dessa Copa Porque já me vem a imagem daquele tempo Que faltavam cinco minutos pra acabar o jogo Mas, enfim Vamos olhar nessa outra gaveta aqui É... Pelo visto, também não tem nada, mano Tem só... Isso aqui é o Culpe, mano Isso aqui é um jogo, pra quem não sabe Muito legal o que a gente jogava Inclusive, quem apresentei pra gente foi o Enaldo, mano Esse jogo é muito legal Mas, beleza Nessa gaveta não tá Deixa eu já pular pra essa primeira Opa Opa, opa Olha o que eu encontrei aqui Eu acho que eu encontrei Meu diário secreto Esse, com certeza, é o álbum da Lívia Tá bom A Natália não viu nada Vamos agora analisar o que que tem dentro desse diário, mano Vamos lá É... Mentira Mentira Mano, tem um cadeado aqui segurando Não dá pra abrir, olha isso Simplesmente não dá pra abrir o diário Ah, mano Bem que a Natália falou mesmo Depois que ela trancou o diário Não dá pra saber o que tem dentro Tá, mas pelo visto Esse cadeado, mano Ele tem uma entradinha aqui pra chave, ó Ou seja Se eu encontrar a chave do cadeado Eu consigo abrir E ver o que tem dentro do diário Então agora, missão número dois Encontrar as chaves do cadeado Aqui dentro da gaveta Eu acho que não tá, tá ligado? Tem a fita que eu tava procurando, inclusive É... Tem outras coisas aqui também Tem o fone que a Natália me deu É... Calma Pode ser que não esteja aqui Pera Pode ser que esteja... Aqui, ó Isso aqui Isso aqui É uma mochilinha que a Lívia tem Que ela deixou aqui em casa, né Porque não é essa que ela leva pra ir pra escola Vamos abrir essa mochilinha Vamos ver o que que tem aqui dentro É... Tem uns papéis estranhos Tem bastante lápis também Eu imagino que sejam lápis velhos, né Que ela não use mais Tá, não é isso que eu preciso É... Deixa eu ver Tem uns bolsinhos dos lados, assim, ó Nossa Eu não consigo colocar a mão no bolsinho direito, mano Mas pelo visto Bolsinho tá vazio Deixa eu ver desse outro lado Opa Opa, tem coisa aqui Tem alguma coisa aqui Ah, mano Não é a chave Eu senti uma coisa de ferro achando que era a chave Mas não É só um colarzinho Alguma coisa assim Tá, vamos deixar aqui dentro de novo É... Ah, tem esse bolso aqui Boa, boa Pode tá nesse bolso Deixa eu abrir Deixa eu ver O que que tem aqui Uma bolinha de gude Oxi, por que que a Lívia tem uma bolinha de gude dentro do mochila dela, mano? Tá, enfim Deve brincar com os amigos, né? Inclusive tem uma só não, mano Tem várias Opa, olha o que veio na minha mão Caramba A chave Boa Provavelmente essa chave que abre o diário dela Tá, vamos tentar Pera Tá, só tenho que descobrir qual que é a chave Então deixa eu colocar aqui dentro Tá, eu acho que não é essa chave Deixa eu tentar essa outra Peraí Abriu Abriu o cadeado Caramba Boa Tá Boa, conseguimos Agora chegou o momento de ver o que que tem no diário da Lívia Tá, vamos lá Primeira página, não tem nada Segunda página, também não tem muita coisa Este diário pertence à Lívia E o coraçãozinho que ela fez também Mantenha distância Tá bom Vou manter distância sim, viu? Vou manter sim Tá, vamos lá Aqui Sobre mim Coloque sua foto Ela não colocou Eu me chamo Tá, não tem nada disso Opa Escreva aqui uma história engraçada sobre sua família Segredo Senha 1, 2, 3, 4 Eu já vi esse diário uma vez Esse é o diário Que eu vi a senha do celular dela Essa aqui era a senha do celular dela Mas eu já usei Provavelmente ela já trocou de senha Eu lembro desse diário Tá, tá Vamos continuar aqui É, que mais que ela colocou depois que eu abri o diário Opa Tem aqui, ó Bala Que que é isso? Cria um código pra cada letra do alfabeto Caramba Ela criou um código Ou seja Ela tem um alfabeto próprio Que ela pode escrever qualquer coisa E ninguém vai conseguir saber Caramba, da hora, tá Comida Estrogonofe Esporte Natação Porque pra quem não sabe A Lívia faz natação Inclusive tem até um videozinho dela nadando lá na praia É, animal Cachorro Ou seja, ela prefere cachorro Programa de TV Pantera Cor de Rosa E várias outras coisas que ela escreveu aqui também E olha só como é que tá tudo manchado, mano Tudo manchado Tá, vamos continuar aqui É, meu herói Quem você admira? Mãe, Alice e Heitor Caramba, Alice e Heitor devem ser amiguinhos dela Onde essa pessoa mora? No Brasil Por que você admira? Porque elas são legais Ah, mano Ela admira os amiguinhos dela Isso é muito legal, viu? Isso é muito legal Mas eu queria que tivesse meu nome aqui também Meu nome e o nome da Natália Mas tudo bem Vamos passar aqui Brincar Escreva aqui O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre Brincar A Lívia ama brincar, gente Vocês não tem noção Tá, vamos ver aqui Grandes sonhos Ser rica Ela tem sonho de ser rica Mil reais Que ela coloca aqui uma notinha de mil É, nem existe nota de mil, né? Mas pelo visto o sonho dela é ser rica Tá, na verdade Esse é o sonho de muita gente pelo mundo Tá, vamos continuar aqui Tá, aqui ela não escreveu nada Deixa eu ver Lista de compras secretas Lívia Lívia, alface, tomate Oxi Lívia, alface, tomate Acho que ela No início ela não tinha entendido o que era pra ela escrever E aí depois ela entendeu e foi arrumando, entendeu? Mas, mano Até agora eu não acredito que eu encontre isso, mano Quem você admira? Mãe, Alice e Heitor E não colocou eu, mano Não colocou eu nem a Natália Sério, eu não devia ter visto isso, mano Me deixou um pouquinho chateado Mas tudo bem, tudo bem Às vezes ela tava achando que era Que as pessoas que ela Assim, mais tem contato às vezes Mas que também seria eu e a Natália Mas tudo bem Tá, aqui tá Qual seria a sua casa dos sonhos? Caramba Pelo visto ela queria ter um prédio inteiro, né? Isso aqui eu não sei o que que é E isso aqui também eu não sei o que que é Mas pelo visto ela queria morar em um prédio Mano, pera A gente mora num prédio Será que ela começou a gostar de prédio Depois que ela veio e começou a dormir aqui em casa? É uma chance, né? Tá, tem mais alguma coisa? Opa, que que é isso? Eu não tô entendendo muito Mas eu vi que é umas estrelinhas São umas estrelinhas E aí ela simplesmente coloriu em volta das estrelinhas e tal É, tudo bem O que que é isso? Tipo de animal Coelho Nome Floquinho Cor branca Ah, ela tinha um coelhinho branco, gente Chamava Floquinho Por isso que ela colocou aqui Tá, vamos continuar Opa, meus medos Eita Olha isso, rapaziada Esse pelo visto é o maior medo da Lívia Eu não entendi direito o que que é isso Mas parece ser um bicho tranquilinho É, às vezes é alguma coisa que ela sonhou Ou sei lá Acabou ficando com um pouquinho de medo Mas olha que bizarro, mano É, segredos de beleza Você tem um segredinho de beleza? Ela colocou um shampoo aqui Que pelo visto é um shampoo que ela usa, tá ligado? Tá, do lado do medo, né? Não faz nem sentido Mas tudo bem Olha isso, rapaziada Qual é seu estilo? Ela colocou que o estilo dela é isso aqui Parece uma fadinha, tá ligado? Com umas asinhas e tudo mais Meu dia foi especial porque É, eu não entendi direito o que que tá escrito aqui Tem gente na minha casa Lá na mora Onde eu tô Hã? Tem gente na minha casa? Isso tá meio bizarro Isso tá ficando meio bizarro Opa! Meu nome é Lívia Eu tenho um amigo imaginário Queria que todos vissem ele Caraca, um amigo imaginário Amigo Olha isso, mano Que bizarro Eita, um amigo imaginário Isso eu já não acho tão legal, tá ligado? Tá, aqui tem uns desenhinhos Falando Lívia Um coração Outro coração falando Lívia Aqui tem duas pessoas E uma pessoa aqui Uma menina Na praia, pelo visto Porque aqui tem um guarda-sol Praia Dindos Meu dia foi especial porque Praia Dindos Ah, foi quando ela foi pra praia com a gente Ou seja, foi um dia especial pra ela Pelo visto Uns passarinhos aqui no céu Aqui a areia A água Eita Olha isso, mano Ela desenhou que pelo visto é ela Com algum Alguém Parecendo da escolinha dela E um coração partido Mano O que será que ela quis dizer com isso, velho? Estranho Eu não entendi Será que é algum amigo Que não deixou de ser amigo dela? Ou será que é Um crushzinho de escola? É, eu nunca vou saber Porque ela não escreveu nada, né? E pelo visto, mano Não tem muita coisa escrita aqui não Tem, ó Meu dia foi especial porque Abraço Pelo visto ela recebeu um abraço E gostou O dia dela foi especial porque Ela recebeu um abraço Mas, mano Eu fiquei intrigado Com esse amigo imaginário Eu vou perguntar pra Natália Vou até ir perguntar Eu vou ter que confessar pra ela Que eu vi o diário E perguntar Que amigo imaginário que é esse Que a Lívia tá falando Amor Eu abri o diário da Lívia Meu bem É Eu tive que abrir E, calma Antes de você me dar um sermão Eu vi uma coisa bizarra aqui no álbum Você não tem noção Eu vi como se fosse um desenho De um amigo imaginário da Lívia Você sabe o que isso quer dizer? Você já viu isso aqui dentro? Já, eu já vi, uai Eu até tinha mostrado pra galera Ela fez isso mesmo Inclusive, na hora que eu fui questionar ela Eu nem lembro mais o que ela falou Mas ela falou mesmo que era o amigo imaginário Ah, isso tá bem bizarro, tá? Bem bizarro Inclusive, eu vi também Ela com uma outra pessoa Da escolinha, pelo visto Um menino E um coração partido Será que é um amigo que deixou de ser amigo dela? Ah, meu bem, pode ser, né? Mas quem que deixou você mexer no diário da menina? Meu bem, eu tive que ver Eu fiquei curioso Eu fiquei curioso Você falou que ela tinha um diário já E que tinha preenchido o diário todo E depois trancou com o cadeado Uai, o que que tem? Ah, pra mim Quem trancou com o cadeado É porque tem alguma coisa a esconder Inclusive, eu vi aí que ela fez um alfabeto só dela Com símbolos Que só ela entende Inteligente É, inteligente Ela pode depois fazer um diário e escrever Só com o alfabeto dela A gente nunca vai saber o que tá escrito Caraca Eu vou dar essa ideia pra ela Pra você parar de ser bico É, tá Deixa ela fazer o que ela quiser Mas foram muito estranhos os desenhos que eu vi Inclusive, uma página me perguntou O que que ela tem mais medo E ela desenhou Um tipo de criatura meio bizarra O que será aquilo que ela desenhou no diário? Isso é o que eu tenho que descobrir O que será aquilo que ela desenhou no diário?